Olá, crianças e famílias! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. A vivência de hoje é musicalização. Hoje a professora Giane trouxe a borboleta azul. Olha só como ela é linda, a borboleta. Sabe como ela se chama? Eu, Frida, é a borboleta azul. E essa borboleta gosta de voar no jardim entre as flores. Ela é muito linda. Mas antes de cantar a música da Eu, Frida, a borboleta azul, a professora quer fazer uma brincadeira bem legal. É uma brincadeira cantada, que é vamos passear na floresta? É muito divertido e vocês gostam muito, né, Tomandone de Umar? Então, chama a mamãe e o papai para se divertir junto com a gente. Vamos começar? Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos. Então, vamos. Então, vamos. E, olha lá, o matadão. Vamos passar? Vamos passar? Passando, passando. E, olha lá, uma árvore. Uma árvore. Vamos subir? Subindo, descendo. Subindo, descendo. E, olha lá, um rio. Vamos nadar? Nadando, nadando, nadando. E, olha lá, uma caverna. Uma caverna. Vamos entrar? Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. E, está tudo escuro. Está tudo escuro. Uma cauda comprida. Uma cauda comprida. Um pelo macio. Um pelo macio. Um cheiro engraçado. Um cheiro engraçado. E, é o gambá. Vamos correr. Correndo, correndo. E, uma ponte. Vamos passar? Vamos passar? Então, vamos. Então, vamos. E, o gambá ficou para trás. Tchau, gambá. Ai, que legal essa brincadeira de vamos passear na floresta. É bem divertido para você estar brincando com a mamãe, com os irmãos e a família. Agora, a professora vai cantar e dançar a música da borboleta Elfrida. Então, vamos levantar para dançar a música da borboleta Azul? Aê, vamos lá. Eufrida, eufrida, eufrida é a borboleta Azul. Eufrida, eufrida é a borboleta Azul. Ela é azul. Ela é azul e voa assim, mexendo as anteninhas e piscando pra mim. Mas, como eu amo, amo tanto assim. De alas abertas, de alas fechadas e piscando pra mim. Eufrida, eufrida, eufrida é a borboleta Azul. Eufrida, eufrida é a borboleta Azul. Ela é azul e voa assim, mexendo as anteninhas e piscando pra mim. Mas, como eu amo, amo tanto assim. De alas abertas, de alas fechadas e piscando pra mim. Eufrida, eufrida é a borboleta querida. Eufrida, eufrida é a borboleta colorida. Ela é tão linda e voa assim, mexendo as anteninhas e piscando pra mim. Mas, como eu amo, amo tanto assim. De alas abertas, de alas fechadas e piscando pra mim. Aê, gostaram, criança, da borboleta Azul? Que legal! Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido bastante com a borboleta Azul. Tá? Olha só como ela é linda. Muito linda. E hoje, essa foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Que vocês se divirtam muito aí com a mamãe e com o papai. Beijo!